Sabe como é que eu conheci o Beto Carreira? É, eu te impressiono que era irmão dele. Eu conheci ele com 16 anos de idade, no circo do meu pai. Era um cirquinho pobre, feio e tal, mas pra mim era lindo, que era da minha família. Nós ficamos num terreno, do lado da casa dele, o terreno era da família dele, viu, malandro? Nós ficamos ali, mas chovia muito, não dava ninguém no circo, e aí eles cederam luz pra gente, água. E o meu pai queria mudar, falou, agora só tem um jeito, é mudar porque chega em outra cidade, é novidade, né? Queria mudar e não conseguia. Aí a família do Sérgio começou a dar comida pra gente. Sérgio Mourad. Sérgio Mourad, é o Beto Carreira. Aí tal, tal, então um dia eles fizeram uma vaquinha e vieram pro meu pai e falaram assim, os caras, olha, nós temos uma vaquinha aqui de família e vamos dar o dinheiro pro senhor mudar. Botar gasolina nos carros, mudar. Meu pai falou, não, não quero, não vou aceitar isso. Então o pai do Beto Carreira falou assim, não, não, aceita que vai ficar mais barato pra gente. E vem cá, aí nasceu a casa. Aí vem morado, né? Tava comendo, bebendo, tudo na casa dele. Vem cá, você ficou muito amigo do Beto Carreira, vocês trabalharam juntos. É. Quem foi Beto Carreira pra você? Foi mais do que um irmão pra mim. Porque mais tarde eu encontrei com ele, ele já estava com o Prédio aqui em São Paulo e com a JBS Mourad, né? E ele falou, quem é o homem do marketing de vocês lá que faz comerciais? Eu falei, não tem. Ele falou, pô, se eu? Eu falei, não sei, vou conversar com ele. Aí chamei o Renato, o Mussu, o Zacarias, falei com ele e o Renato, falei, é uma boa, vamos botar ele. Ele fazia os anúncios da Erig, né? Da Erig? Da Erig, ele levou a gente pra Erig, pra Monáquia. Nós tínhamos o Brasil inteiro trabalhando pra Monáquia. Se eu te contar como é que eu conheci o Sérgio Mourad e o Beto Carreira, que não era Beto Carreira, eu estava no Povo na TV, fazia o programa do Hilton Franco, estava no Povo na TV, de repente me apareceu uma pessoa assim humilde, uma pessoa assim bem humilde, e falando pra mim assim, vai ouvindo essa história que história é louca. Ele falou assim, você poderia me dar uma entrevista? Eu sou de uma rádio do interior e tal. Eu, como sempre, aprendi, desde que eu entrei na edição, que é assim, ó, trate todas as pessoas igual. Rádio do interior, rádio da cidade, jornalistas, etc. Essa é a razão do teu sucesso. Porque todo mundo é igual. Então você tem que tratar todo mundo igual. Minha primeira edição, quando eu viria a ver, aí eu falei pra ele assim, um rapazinho, falei, olha, eu vou fazer aqui a apresentação no musical, e quando eu terminar, eu te atendo. Aí fiz lá o musical, aí quando acabou, eu chamei. Eu falei, rapaz, o que você precisava, o que você queria, queria saber como é que você é. Aí começou a entrevista no gravadorzinho, naquele gravadorzinho. Tô aqui com o Sérgio Malandro, Sérgio Malandro, o que você pensa disso, pensa daquilo. Bá, 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 fiz a minha entrevista de gestinho, pá, morreu. Aí, o programa continuou e tal. Passaram-se alguns meses, eu fui chamado pra fazer um comercial do Epatoviz. Epatoviz, aquele Epatoviz, negócio no estômago. Foi o meu primeiro comercial que eu fui fazer na minha vida. Tô falando lá do início da minha carreira. Primeiro da vida? Da minha vida, primeiro comercial. Epatoviz, leitão, pururuca, perareca. Eu inventei na hora o negócio de pururuca, perareca. Aí eu fui numa agência enorme, linda, maravilhosa, que eu busquei uma pessoa sentada na mesa assim, falou, tudo bem, tudo bem, falei, tudo bem. Nós te contratamos pra fazer aqui a propaganda. Fui lá com o meu irmão, com o meu irmão, meu empresário, babá. Falou, se você lembra de mim? Eu falei, não lembro. Eu sou aquele garoto, eu sou aquele jovem que foi lá uma vez no Povo na TV, que pediu uma entrevista pra você e você foi muito educado, porque eu queria saber quem que eu ia contratar, se você merecia fazer esse comercial, porque esse comercial é aqui da minha agência, pra saber se você era uma pessoa de caráter, uma pessoa boa. Você acredita nisso, Dedé? Ele falou assim, eu sou aquele repórter, Sérgio Mourad, que era o dono da agência, depois virou o Beto Carreira. Foi assim? Ele fez muita agência. Conheci o Beto Carreira. Por exemplo, o Bananinha que tá aí comigo, ele que descobriu, pegou bananinha num circo lá, acho que no Ceará. Bananinha é muito bom, Bananinha. E ele que trouxe o Bananinha pra cá. São umas histórias loucas, né? Ele tem, ele tem. Mas ele foi muito amigo da minha família, imagina, muito amigo, a gente deve muito a ele.